Eu já estou aqui tirando o pó deste Super Hack Eclipse, para você já levar direto para a sua casa. Está pronto para você levar para a sua casa este Super Hack Eclipse. Sabe qual é o valor deste hack? R$ 399,00. R$ 399,00. Mas para você que assiste em cima do fato, para você que vier aqui na Gumercim da Araújo 192, no Nova Itália, para você que ligar no 3442 0073. Super desconto para você. Apenas R$ 359,00. Isso mesmo, este hack R$ 359,00 à vista. Para você colocar sua televisão, seu aparelho de som, o que você quiser, o seu vaso de flor, porta-retratos, espaço, não falta neste hack. R$ 359,00 é o valor à vista. Não dá para pagar à vista? Não tem problema, porque aqui na Mezique você divide, você parcela sete vezes para você. sete vezes de R$ 57,00. Isso mesmo, as parcelas de R$ 57,00 para você colocar este hack na sua sala. Para você colocar uma televisão aqui, assistir em cima do fato, dá uma olhada no espaço deste hack. Veja só aqui, as gavetas. Tem duas gavetas, espaço, não falta. Para você colocar o que você quiser. Este é o hack. Aqui na Mezique, na Gumercim da Araújo 192. Aqui no Nova Itália, 3442-0073. Quer negociar? Quer saber de outras ofertas? Ligue aqui na Mezique. Este hack é a oferta de hoje. Para quem assiste em cima do fato, as parcelas de R$ 57,00. Só aqui. Móveis Mezique, na sua casa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.